Presidente, os deputados concluíram, portanto, o projeto de lei que prevê prorrogação de incentivos fiscais para as regiões norte, nordeste e também centro-oeste. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações, vamos observar o que os deputados devem fazer de votações agora para frente aqui no plenário. A importância da aprovação dessa matéria, ela é muito relevante para as regiões menos desenvolvidas do Brasil. Vossa Excelência, como homem do Nordeste, conhece as agruras das desigualdades regionais que certamente seriam agravadas se a gente não tivesse a oportunidade de ampliar o prazo de apresentação desses projetos. O que nós fizemos, portanto, foi o reconhecimento, inclusive, com a ponderação feita pelo deputado Dagoberto, de manutenção do texto do Senado para a inclusão da região do centro-oeste, o que permite a aprovação nesta noite. Agradeço a todos os líderes e, principalmente, a oportunidade de a matéria ir diretamente à sanção presencial. Sem obstrução.